Oi galerinha do oitavo ano, então hoje iremos estudar o gênero notícia e reportagem, certo? Ele pertence, são textos jornalísticos e vocês já devem em algum momento ter estudado notícia, mas vamos revisar isso hoje, certo? Então prestem atenção. Então para quem não me conhece, sou professora Rafaelle, professora de língua portuguesa, tá? Então o que é um texto jornalístico? Relata um fato ou uma série de fatos ocorridos. Tem encaneamento lógico de ideias revelando os fatos. Então a notícia ou reportagem pode ser televisivo ou impresso ou ele pode ser também online, utilizando também a internet. Esses são os meios, os veículos que podemos encontrar uma reportagem ou notícia, que são textos jornalísticos, certo? Então vamos lá. Então que tipo de linguagem utilizamos em notícia e reportagem? Eles têm clareza, exatidão, objetividade, eles são objetivos, são textos objetivos. Eles têm um formato, conciso, quer dizer, são resumidos. Precisa também, preciso, quer dizer, são textos que vão direto ao ponto, não tem enrolação. Eles também usam no tempo pretérito, que é um tempo passado. Então os verbos presentes nesses textos jornalísticos são no passado. Eles têm elementos de coesão que ligam um parágrafo a outro. Ele é denotativo, porque ele é uma linguagem real, uma linguagem objetiva, certo? Do que se pede aí, é o significado básico das palavras. Ele não tem um sentido, eu digo, um sentido figurado, o que dá outros sentidos à palavra. A função referencial também, ela é a linguagem da informação. Então quando a gente diz texto jornalístico, ele tem a função referencial, que é uma linguagem da informação. Transmite os fatos de uma realidade, certo? E também eles são impessoais, que estão em terceira pessoa. Então o que é uma notícia? É um texto curto, ele informa a simplicidade, ele tem concisão, que ele é resumido, desperta interesse no leitor. Então a linguagem também é formal, na voz ativa, que ele é o sujeito da ação, que realizou a ação. Verbos de ação também, frases curtas, impessoal na terceira pessoa e a função referencial, que eu disse aqui, transmite os fatos de uma realidade. Então quando eu digo texto jornalístico, ele tem a função referencial de dar uma informação. Então a notícia, a estrutura, ele tem uma manchete, que é o título da própria notícia. Ela atrai a atenção do leitor e resume a notícia, é uma frase curta. E o texto, que é o corpo da notícia, ele é formado pelas respostas. O que aconteceu? Quem? Quando? Onde? E como? Vamos ver aqui a próxima. Então aqui é uma notícia, nesse jornal online, Joka, certo? Aqui são as sessões, home, mundo, Brasil, tecnologia, maluquice, esporte, cultura, entrevista. Essa notícia está na sessão de cultura. Então, ó, ó a manchete principal. Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio. Então você sabe qual é o janeiro textual que acabamos de ler, vamos ler. Essa é uma notícia. Então, ó, veja, é curta e diz onde, quando aconteceu e como, né? O incêndio destruiu o museu no Rio de Janeiro neste domingo, tendo completado 200 anos em junho. Esta é a instituição científica e o museu mais antigo do país. O fogo foi controlado, o prédio continua em pé e não houve vítimas, mas apenas 62 itens. Dos mais de 20 milhões que compõem o acervo, teriam resistido ao fogo. A causa do incêndio está sendo investigada pela Polícia Federal. Então veja aqui, ó, tá nesse jornal joca.com.br, um jornal online. Então a gente pode encontrar impresso, online ou televisivo, uma notícia. Então, vamos aqui ao próximo. Então, diferenciando de uma notícia para uma reportagem, a notícia é mais breve. Já a reportagem é uma notícia ampliada. Ele aborda assuntos ou fatos, tem mais detalhes dos fatos. Relata de forma expositiva, interpretativa, opinativa. Sua linguagem é mais formal, é objetiva, é direta, tem descrições, narrações, é impessoal. Quer dizer, o autor, quem faz a reportagem, ele não coloca sua opinião e é pessoal, certo? Então, ó, um exemplo de estrutura de uma reportagem. Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões de um ano, aponta estudo. Então, aqui, ó, estrutura, a manchete é o título principal. Então, desperdício de água potável é a, é o título, é a manchete. É uma frase curta, dá impacto no leitor, ó, perdas de mais de 10 bilhões ao ano e letras grandes. Já o LIDE, que é essa menorzinha aqui, desperdício, foi 7 mil piscinas olímpicas por dia em 2016, ou 6 vezes a capacidade do sistema cantareira cheio. Então, o LIDE, que é, ele complementa a manchete, ele traz informações principais sobre a reportagem, resume a reportagem e abaixo, certo? Aqui vai ser a manchete. Aqui, quando ele clicar, ele vai abrir, nesse azulzinho, ele vai abrir a reportagem. Mas aí você vai ver que a seção é economia, que foi, é, publicada no site online do g1.globo, certo? E aqui, é, Clara Velasco, é, que foi a, a repórter, né, a que fez a reportagem. Aqui, Clara Velasco. E vamos ver aqui alguns pontos. Então, em qual tipo de meio de comunicação foi publicada esta reportagem? Online ou impresso? Online, né? Como vocês chegaram a essa conclusão? É uma página na internet do g1, então a gente pode ver ao seu redor, né, e na página aqui, ó, é uma página online do g1. Em qual seção esta reportagem foi publicada? Economia, né? Como é possível localizar essa informação? Há algo na página que ajuda o leitor a fazer isso? Sim, olha aqui, ó, g1, economia, certo? É, na parte de economia, que eu, como se estivesse perdendo muito dinheiro, por desperdício. Quais características da página de abertura indicam que o leitor terá acesso a uma reportagem? É, a manchete, que tem letras grandes, né, que é a manchete. E o resumo da reportagem, que é o líder, que não me recebe o título que está em letras maiores e mais escuras. A gente já viu, é a manchete. E o texto que vem logo abaixo é líder. Quem e quando escrever a reportagem? Clara Velasco, no g1.com E aqui a gente pode ver o em 14 de agosto de 2018. Na opinião de vocês, por qual motivo essa reportagem foi publicada? Qual a intenção da autora do texto? Eu acredito que ela queria alertar o desperdício da água no Brasil, que gerou muito desperdício de água e, ao mesmo tempo, se perdeu muito dinheiro, né? Se a população tivesse economizado, teríamos ganhado mais em outros aspectos. E aí, a reportagem tem também uma estrutura. É um texto mais amplo e detalhado, onde tem gráficos, e a gente vai ver mais na frente, na nossa leitura do nosso texto. São quadros informativos, tabelas, depoimentos, tem ilustrações, tem legendas, tem fotos, certo? E o texto também responde o que aconteceu, quem, quando, onde, como e de que forma, e o porquê e as causas. E a diferença da notícia e da reportagem é a notícia informa fatos de maneira mais objetiva, aponta razões e efeitos e tem uma estrutura. Já a reportagem vai mais a fundo, faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute, argumenta, mais aprofundada, né? E aí, gente, ficamos por aqui, a nossa explicação sobre a diferença entre o gênero, notícia e reportagem. Vamos fazer agora, logo após, vocês assistam a leitura do texto. Até mais!